Na Diplomacia Internacional, a Suécia agora faz parte da OTAN. Aqui está o nosso Marcelo Favalli, nosso editor. Favalli, boa noite pra você. É o 32º país, é isso? É só fazer parte da OTAN? Bem-vindo. Perfeitamente. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da linha. É o seguinte, eu vou começar com um coadjuvante pra gente entender o protagonista do dia. Como o Tiago falou, 32º país que faz parte agora da Aliança Militar do Atlântico Norte. Mas pra gente entender o papel da Suécia, é importantíssimo a gente saber que a Hungria teve um papel fundamental. Por quê? São 31 países, ou eram 31 países, até ontem. Se algum não aceitar a entrada de um novo integrante, essa mudança não acontece. E faz tempo que a Suécia está assinando. Oi, eu queria fazer parte da OTAN. Acho melhor pra mim. Já explico por quê. E a Hungria que estava protelando, enrolando. Hoje houve o sinal verde. A Hungria finalmente falou, tudo bem, eu aceito a entrada da OTAN. Mas por que a Hungria estava fazendo aí esse meio de campo melado? Por conta de uma dependência que a Hungria tem à Rússia. E a Rússia tem calafrios quando ela ouve falar da OTAN. Só fazer um parêntese histórico rápido. A OTAN de 1949, num ambiente pós-segunda guerra mundial, que depois a gente chamou de guerra fria. E do outro lado existia a enorme União Soviética. Que inclusive em 1955 faz o pacto de Varsóvia para criar uma versão própria da OTAN. É um outro pacto militar para contrapor os ocidentais. Entendido isso, a Hungria passa a ser uma aliada importante, recente, da Rússia. Mas por quê? Tudo está envolto neste grande Deus chamado dinheiro. E vamos olhar, eu fui atrás, da composição de energia da Hungria. Como é que ela produz eletricidade e outros tipos de combustível? 32% é baseado no gás. E 80% desse gás é importado. Adivinhem de onde? Da Rússia. 29% da energia da Hungria vem do petróleo. 65% do petróleo na Hungria é importado. Majoritariamente da Rússia. Governada por Viktor Orban, que tem um alinhamento político e ideológico muito com Vladimir Putin. Eles são aliados de primeira ordem na Europa Oriental. Deu para entender a relação Hungria e Rússia? Deu para entender por que a Rússia estava tentando evitar colocar a mão nesse vespeiro? Mas acabou cedendo a pressão internacional e aceitou, então, a esta que passa a ser, opa, aqui a nova composição da OTAN. Que a partir desse finalzinho de fevereiro, a partir da segunda-feira, tem 32 integrantes. Em laranja, aqui no fundo, eu deixei quem quer muito entrar na OTAN e todo mundo entende o porquê a Ucrânia, né? Você passa a fazer parte de uma aliança militar protegida por enormes potências. A exemplo dos Estados Unidos, ufa, você se protege de um ameaçador Vladimir Putin da Rússia, de um país em guerra. Mas a OTAN não quer colocar a mão nesse problema agora, não. A gente tem que lembrar que a guerra começou por causa disso, né? Bom, também, uma das justificativas, eu vou entrar em outras aí, né? Então, vamos olhar aqui, porque é importante a gente entender a entrada da Suécia olhando para essa trinca de países gelados, os nórdicos, Finlândia, Suécia agora e Noruega. Aí eu coloquei aqui essa tabela, OTAN, repito, foi criada em 1949 para evitar uma terceira guerra mundial, para tentar com os soviéticos. E aí você junta antigos inimigos na mesma seleção. Pensa no futebol, você tem ali rivalidade entre times, mas quando aqueles jogadores vão jogar na mesma seleção, eles estão lado a lado, não é um contra o outro. É mais ou menos nessa mentalidade para evitar uma terceira guerra mundial. Entre outros recursos, criaram a OTAN. Mas o que interessa a gente entender, a Noruega está desde o começo. Desde 1949, a Finlândia entrou ano passado e a Suécia em 2024. Quem está me ouvindo e se interessa um pouco em política externa, lembra dos laços históricos dos países nórdicos? Finlândia e Suécia sempre declararam neutralidade. Não, nós não opinamos em conflitos internacionais. Ué, por que mudaram então? Ah, meu amigo Tiago Berrage, quem tem, tem medo. Tem o quê? Passado. Olha essa nova tela aqui. Todo mundo, em algum momento na história, entrou em guerra com a Rússia. E que agora a Rússia se mostrou, a Rússia de Vladimir Putin, se mostrou aí com grandes ambições expansionistas. A Suécia, a Suécia teve dois grandes momentos de guerra com a Rússia. A guerra de 39 a 40, chamada Guerra de Inverno, e a guerra de continuação, de 41 a 44. Foi um desastre. Dentro da Segunda Guerra, isso, né? Pois é, a gente está olhando aqui no aspecto de Segunda Guerra Mundial. Só que os russos não venceram. Os russos agora não, né? Agora russos, na época soviéticos, não venceram os suecos. Foi um avanço mal sucedido. Por isso que eles tentam duas vezes. A Finlândia já tem uma coisa mais longínqua, no século XVIII, entre 1788 e 1790. Uma guerra curta, também mal sucedida. E aqui, na Noruega, ainda antes. Só que a gente tem que trazer pra cá. E aí, eu falei do grande Deus chamado dinheiro, tem o segundo grande Deus chamado petróleo. Por que está todo mundo com medo da Rússia, olhando a Ucrânia, que é um ponto de passagem do petróleo russo? Olha o gasoduto que existe aqui, entre Dinamarca e Noruega, que é uma grande produtora de petróleo, há muito tempo, por isso que está na OTAN desde 49, e que liga com a Polônia. Só que, nas cores mais claras, é o chamado Mar Báltico. Então, a Suécia está pensando também em proteger os seus gasodutos e essa travessia de petróleo que é importante pra sua economia, visando que a Ucrânia, muito provavelmente, entrou no alvo de Vladimir Putin, porque é um importante atravessador de petróleo da Rússia pra Europa Ocidental. Parece que está tudo solto, né? Mas, no final, a gente consegue amarrar tudo aqui. O Berrach... Bem amarrado e a gente vai saber ainda os efeitos políticos internacionais. Põe na lista, que você vai ver, que não vão ser poucos. Não vão ser poucos. Valeu, Favale. Bom trabalho pra você.